E aí galera, beleza? Que é o Walter. Seguinte, vocês já devem ter visto nos noticiários aí que encontraram o PCSiqueira sem vida, né? Na casa dele, no apartamento dele hoje, nas redes sociais, tá aí tudo quanto é lugar, né? E eu achei interessante comentar sobre isso, né? Porque, querendo ou não, o PCSiqueira já foi um dos caras... Ele era... Na verdade ele já foi, né? Uma das pessoas mais relevantes no YouTube, né? Ele já foi um dos caras mais fodas que tinha no YouTube. Era um dos primeiros a ter uma relevância muito grande dentro do YouTube. Ganhou uma grana alta dentro do YouTube. Então, você percebe que as coisas mudam demais, né cara, de figura, né? Eu acho que a fama não fez muito bem a ele, né? Eu acredito que a fama, essa famosidade que ele conseguiu alcançar, que muitos querem alcançar no YouTube, que ele conseguiu de fato alcançar, porque teve uma época aí que o cara era o maior que tinha, um dos maiores que tinha na plataforma, né? E isso gerou muita... Como é que se diz? Muito prestígio pra ele, né? Só que eu acredito que é um tipo de cara que não conseguiu lidar bem com a fama. Abusou, né? E vivia de uma forma muito destrutiva, né? Tipo assim, muitas pessoas devem estar julgando ele agora. Agora, eu não estou julgando, tá? Não estou julgando, mas assim... Ele tinha sim uma vida muito destrutiva, porque a partir do momento que você consome muita coisa que te faz mal, você vai pagar o preço mais cedo ou mais tarde, saca? Se você é um tipo de pessoa que bebe todo santo dia, que bebe todo dia, todo dia... Cara, seu corpo não resiste. Você é um fumante que fuma desde, sei lá, tem 30 anos que você fuma, seu corpo vai cobrar, entende? Então, quando você faz muita coisa destrutiva pra sua vida, o seu corpo cobra, né? E isso afeta não só o seu corpo, como aqui, como psicológico, né? Que é o caso do PC Siqueira. O PC Siqueira também se envolveu em muitas tretas, né? E principalmente na questão do... sobre... Eu não posso nem falar essa palavra aqui no YouTube, mas você sabe do que eu estou falando, né? Que ele se sentiu... que ele recebeu vídeos de uma criança, né? E ficou excitado. Então, você já sabe do que eu estou falando, né? Parece que já foi inocentado, enfim. E isso afundou mais a carreira dele. Ele próprio cavou a cova dele, sabe? Porque a pessoa... ela... as pessoas são responsáveis pelos seus próprios atos, tá? Então, não adianta as pessoas falarem assim... Ah, cara, você foi iludido por alguém, você foi... A pessoa te instigou a você fazer uma coisa errada. Não, cara. Você é responsável pelos seus próprios atos. Como já dizia o Raiden do Mortal Kombat. Todos nós somos responsáveis pelo nosso próprio destino, né? Caramba, deixei cair água no teclado, caramba. Então, é isso. Poxa vida, peraí. Esse teclado aqui não pode se largar, não. O que eu tenho. Então, é isso, né? O PC Siqueira, cara... Eu nunca fui fã dele, para falar a verdade para você. Eu, né? Eu estou comentando porque como eu criei canal no YouTube também, eu acho que... Sei lá, acho que eu deveria falar um pouco sobre isso. Porque muitos passam por isso, tá? Independente se o cara é famoso, se ele é um anônimo, se ele é pobre, se ele é rico. Muitos passam por isso. Passam pelo quê, Walter? Em ter uma vida destrutiva, sabe? Consumir coisas que o destroem, cara, sabe? E levar a vida como se não houvesse amanhã, né? E também, assim, a forma como ele... Cara, eu via ele... Como é que eu vou te explicar, cara? Ele é um tipo de pessoa que... Para ele, era tudo na base da zoeira, né? Para ele. Parecia ser assim, né? Fazia escarno com a fé alheia. Tirava um barato com a religião do próximo. Não tinha respeito com a fé de ninguém. Deus 200 vezes. Nada vai acontecer porque... Primeiro, Deus não existe. Então é isso, cara. Foda-se a sua honra. Foda-se ao Deus. É... Usava e abusava das drogas. E isso aí... Ele falava abertamente. Usava drogas. E todo mundo sabe que não é só a maconha que ele utilizava, né? Ele utilizava drogas mais pesadas. Como é que você pode afirmar isso? Ele mesmo já falou. Entende o que eu tô falando. E isso tudo, todas essas coisas... Quando você acha que tá fazendo bem pra você... Só tá te levando para o buraco, né? Aí muitos falam assim... Nossa, mas... Será que as pessoas não tentaram ajudar? Será que as pessoas... Cadê os amigos dele? Que o pessoal dá a ilha de barbadas? Cadê os colegas dele? Primeiro... Ninguém é amigo de ninguém. Só seu pai e sua mãe, cara. Então você já começa por aí, né? Eu acredito que sim. Muitas pessoas tentaram ajudar ele. Só que... Ele tem que querer. A pessoa tem que querer ser ajudado pra poder... Bem... Sair da merda que está. A pessoa tem que perceber que ela tá na merda. Esse é o problema das pessoas. Elas acreditam que elas não estão na merda. Ah, não. Tá tudo certo usar droga. Tá tudo certo beber. Não. Tá tudo certo. Vou tomar remédio controlado aqui e beber. Tem um camarada que vem aqui e ele pede cerveja. Eu juro pra vocês. Ele pega remédio controlado. Ele abre... Ele pega dois. Tarja preta. Põe na boca e bebe com cerveja aqui. Cara louco, velho. Quer ficar loucão. Quer ficar loucão. Saca? Quer ficar cool. Quer ficar no barato. Cara... Você paga o preço, velho. Deixa eu te falar... Tudo nessa vida aqui, nesse mundo caótico, tenebroso. Nada foi feito pra durar. Absolutamente nada, cara. Fama acaba, tá? Prestígio acaba. Dinheiro acaba. A beleza acaba. Tudo acaba. Tudo acaba, né? Agora, você escolhe se vai acabar de uma forma trágica ou se vai acabar de uma forma mais... Menos trágica, né? Tipo isso, entende? É... Sei lá. Eu achei... Eu achei... Eu confesso pra vocês que eu meio que esperava isso acontecer da parte dele. Cara, o moleque tinha 37 anos, velho. 37 anos. O que é ter 37 anos? O cara é novo, velho. O cara é mais novo que eu. Eu tenho 38. 38, cara. Então, assim... Tem um corno me mandando mensagem aqui, velho. Tá. É... Tinha 37 anos. O cara é novo, velho. O cara é novo. Agora, pensa a tristeza dos pais, né? Dos familiares mesmo. Que realmente o amava, né? De certo. Então, pensa a tristeza. Cara, final de ano. Nossa, embaçado, velho. Embaçado. Aí você pode falar. Não, então quer dizer que o PC Siqueira cavou a própria cova. Ele causou a sua própria destruição. Sim. Sim. Ele causou a sua própria destruição. É triste, mas é verdade. Como dizia a letra do Metallica. Seba, triste, mas é verdade. Ele causou a sua própria destruição. Ele foi o causador da sua destruição. Ele foi. E eu não estou sendo radical em falar isso. É real. Quando você consome coisas que vão te fazer mal, você tem que ter consciência disso. Falar, peraí, eu não vou consumir coisas que vão te fazer mal. Cara, presta atenção. Você nunca, nunca vai se arrepender de fazer a coisa certa. Você nunca, jamais, você vai se arrepender de fazer a coisa certa. Jamais, jamais. Jamais, entende? Nunca, nunca vai se arrepender. Então, ele cometia coisas, fazia coisas erradas. Ah, Vato, mas você nem conhece, cara. Eu nem, ninguém precisa nem conhecer ele. Só ver o que ele fazia nas redes sociais. Só ver o que ele fazia na Ilha de Barbados, por exemplo. Ele tinha uma parceria com Cauê Moura, que é um outro pau no cu também. O maior regão do Brasil, pau no cu, Cauê Moura. E o Rafinha Baços. Tinha uns três, Ilha de Barbados. E quando saíram os temas lá, você via a posição dele referente a algumas coisas, que você olhava assim e falava, cara, não é possível que eu tô falando uma merda dessa. Né? Entende? Então, cara, é foda. Aí muitos aqui também vão falar assim, ah, é falta de Deus. É falta de buscar Cristo. É falta disso, é falta daquilo. Cara, vou falar uma coisa pra vocês aqui. É também, cara. É também, velho. Sabe? Porque eu conheço até pessoas próximas a mim, que eram toda fodida, velho. Toda loucona, toda na droga, todo ferrado, sabe? Não tava nem aí pra nada, nem pra ninguém. Tava cagando pra tudo e pra todos. Só que Deus tocou no coração dessa pessoa e essa pessoa, ela mudou. Sabe por que ela mudou? Porque todos nós somos aptos à mudança. Todos nós somos aptos à mudança, cara. E ela mudou. A pessoa mudou. Então, se ele tivesse essa consciência de que ele realmente tava fodido, que ele tinha essa consciência, né? Só que parece que ele não queria. Parece que ele queria a morte, entende? Ele queria a morte, né? Teve uma vez que encontraram ele desacordado, né? Só que ele não tinha morrido, né? Encontraram ele desacordado e tal. Só que dessa vez, bem. Foi suicídio, Walter? Não posso nem falar isso num aplicativo aqui, num aplicativo aqui no canal. Mas eu acredito que... Bem, eu acredito que ele queria isso. Ele queria isso. Sabe? Então... É foda, cara. Quando você vive uma vida destrutiva, cara... Não tem jeito, velho. O corpo cobra. Deixa eu ver se tá gravando, porque vocês sabem, né? Não preciso nem falar. Já fiquei 20 minutos falando sozinho. Ô, porra. Deixei cair. Então é isso. Eu acho que... Lamento, né? Pela família dele. É triste, né? Final de ano, assim. Você recebeu uma notícia dessa, né? Os pais. Pensa o pai, a mãe, a irmã, sei lá. Que o filho faleceu devido às... Porque aquela foi droga. Ele morreu de overdose. Certeza que foi overdose. Não tem outra... Outra forma de ele morrer, assim. Tipo... Tava no quarto dele, né? Entende? E eu vou falar uma coisa pra vocês. Entenda uma coisa, cara. A vida, ela é muito curta, velho. Ela é muito passageira. Faça valer a pena, saca? Faça valer a pena, velho. Entende? Faça coisas boas. Cara, se você tá indo pra um caminho que você tá vendo que tá te deixando frustrado. Se você tá indo pra um caminho que você tá vendo que não tá te deixando bem. Se você tá indo pra um caminho que você tá percebendo que não vai ter volta. Não vá, cara. Não vá. Talvez um relacionamento que você tá vendo que você percebe que vai ser mal pra você. Abusivo, frustrado. Talvez amizades que te levam pra lugares que você vai se sentir mal. Bebedeira, putaria, balada. Mano, sabe o que eu tô falando, cara? Não vá pelo caminho do mal. Não vá pelo caminho que vai te fazer mal. Sabe? Entende? Não faça isso, cara. Se você tá percebendo que a sua vida tá encaminhando pro buraco, tá encaminhando pra desgraça, não continue. Para. Você tem o poder de fazer o que você quiser, cara. Você pode ser uma pessoa próspera, se você quiser, ou você pode ser uma pessoa totalmente fodida, se assim você quiser. Você decide. Você quer ser uma pessoa próspera, uma pessoa que tem uma qualidade de vida boa, uma pessoa que tem conforto, uma pessoa que tem paz mental. Ou você quer ser uma pessoa que vive frustrada, vive devendo, vive louco, quer viver na putaria, quer viver só na droga, só na bebida. Você escolhe, a vida fica de escolhas, cara. Eu tive muita oportunidade de estar na desgraça hoje em dia, sabe? Eu cresci num bairro perigoso, sabe? Meus colegas, grandes partes dos meus colegas já morreram, entendeu? Oportunidade de eu entrar no mundo das drogas, oportunidade de eu entrar num mundo errado, não foi pouco não, cara. Só que a gente tem que ter consciência, sabe? Graças a Deus eu tive essa consciência. Eu sempre fui muito racional, cara. Entende? A pessoa tem que agir com a racionalidade, senão, velho, ela vai pro buraco e se fode, cara. Você entendeu? Bem, o vídeo é só isso, é um vídeo curto. Eu vi o negócio do PCCQ e pensei em... Bem, vou fazer um vídeo sobre isso que eu acho importante, eu acho relevante, porque eu, como criador de conteúdo, vejam só, influencer digital. Eu não me considero influencer digital porra nenhuma. Só sou um professor falando na frente da câmera, não é? É isso, eu acho que agora, vamos ver, né? Cabe a Deus agora... Bem, tem que estar com ele agora, espero, né? Tomara. Bem, é isso, então tá bom. Comenta aí o que você acha, se você conhece a PCCQ, sei lá, comente aí o que vocês acham. Eu acho que a pessoa tem que buscar coisas que vão fazer ela se sentir bem, sabe? E a única coisa que realmente vai te deixar bem, independente se você tá fudido financeiramente, independente se você tá fudido no seu relacionamento, independente se você tá totalmente quebrado, fudido, lascado nessa vida. A única coisa que vai te trazer o bem é Cristo. Cristo. E mais nada. Entregue a sua vida a Deus, a Cristo, e as coisas vão prosperar da sua vida de uma forma, cara, mágica. Essa que é a verdade, sabe? É isso. Teve gente que falou assim, que achava que eu era ateu. Ah, Bota, você é ateu. Olha, se você tomar água numa caneca de caveira, não é? Caveira. Você é ateu. Não, não sou ateu, nunca fui, nunca vou ser. Acredito muito em Deus. Sem Ele eu sou absolutamente nada. Não sou nada aqui. Mas eu não sou nada sem Deus, entende? Sou muito, sou muito cristão. Eu acredito, eu creio muito. Eu tenho muito temor. Tá? Eu tenho muito temor mesmo de... Sei lá, eu... Enfim, eu tenho temor a Deus, sabe? Então é isso. Bem, tá bom. Acho que eu já pronunciei demais. Nem sei quantos minutos está o vídeo. Nem ia fazer esse vídeo. Ia fazer um outro vídeo. Estava falando sobre dinheiro. Ia gravar um pouco na distribuidora. Mas aí surgiu esse caso aí. Eu falei, ah, vou comentar um pouco sobre isso, né? Perceba, né, cara? Tudo nesse mundo não dura. Tudo está destinado ao pó, cara. Tudo, velho. Tudo acaba, mano. Prestígio, fama, beleza. Isso aí não dura nada. É um trono de pó. Às vezes a pessoa acha que é uma pessoa extremamente relevante. Se torna uma pessoa arrogante. E no final das contas... É só mais um, cara. É igual tabuleiro de xadrez. Existem os reis, as rainhas e os peões. No final, é isso mesmo. Todo mundo vai para a mesma caixa. E engraçado que eu estava conversando com... Tem um canal no YouTube que chama Tio Fred. Eu já até falei desse canal. Eu já até fiz um vídeo sobre esse canal. Chama Tio Fred. Um excelente canal. Um canal de humor. Sugiro que vocês acompanhem, tá? Eu estava conversando com ele ontem no WhatsApp. E eu estava falando justamente sobre isso que eu estava falando com vocês aqui. E conversei com ele. Falei sobre o PC Siqueira. Falei com ele. Falei, cara, pensa. O cara era um dos mais relevantes. Né? Canal estouradaço. Hoje, o canal dele... Tipo assim. O cara realmente afundou. Foi no fundo do poço. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Se ele... É como eu falei, né? Quem sou eu para julgar, né, cara? Mas se ele... Realmente, cara... Buscasse a Cristo, por exemplo, né? Buscasse a Cristo. Com certeza ele estaria bem melhor agora. Sabe? Porque você não precisa fazer nada para aparecer para os outros. Você não precisa fazer nada para querer... Ah, agradar as pessoas. Você tem que fazer coisas para agradar a Deus. E agradar a si mesmo. Sabe? É isso. Tipo, ah, sei lá. Então é isso. Mais um dia do País da Putaria. Se você não é inscrito, se inscreve aí que não custa nada, né? Valeu, falou. Até mais. Desde criança me falam que... Deus castiga quem não acredita nele. Deus não castiga. Pelo contrário. Deus é amor. Ele não vai se vingar de você só porque não acredita nele. Mas... Devo confessar que aqueles que têm fé têm uma pequena vantagem em relação aos que não têm. Por quê? Porque quando você tem Deus na vida... Quando o sente... Tudo fica diferente. Desde os problemas até as alegrias. Tudo faz sentido. Cada momento. Cada instante. Um entardecer, um amanhecer. Se torna um algo mais do que isso. Tudo passa a ter um sentido a mais do que as coisas aparentam.